A receita de hoje nós vamos desmistificar para você poder fazer na sua casa um sucesso do buffet aqui no restaurante Marquise, o arroz Piamontese, certo? Certo, Alexandre, muito fácil de fazer. Fácil de fazer logo depois da vinheta. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Ô chefe, aquele delicioso arroz Piamontese, a pronúncia está certa? Piamontese? Não sei não, Alexandre, tem gente que fala Piamontese, tem gente que fala a Piamontês. É fácil de fazer, chefe? É, Alexandre, muito fácil de fazer. É mais fácil de fazer do que falar. É, né? É, verdade. Pode crer. O que a gente vai precisar além do arroz? Aliás, o arroz tem que ser um arroz especial ou pode ser o arroz que a gente tem em casa? Não, o arroz tem que ser aquele ali, ó. Lembra dele? Aquele que a gente mandou fazer no vapor, a gente espera que a galera esteja fazendo o dever de casa. Que aí vai ter o arrozinho pronto, sem sabor nenhum na geladeira, que a gente ensinou a fazer em 20 minutinhos. Que é o arroz base. Base. Show de bola. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de quê para ele? Nós vamos precisar do arroz base, champignon, vinho branco, queijo parmesão ou gruyère. O gruyère fica mais legal, mas é mais caro, o parmesão faz o mesmo... É, resolve. Em tempos de crise, melhor economizar. Vamos economizar. E vai ficar gostoso, não fica ruim, nem compromete tanto assim. Creme de leite fresco, sal, pimenta a gosto. Sabe o que é bom esse arroz? Lembra do filé lá? Ó, jantarzinho bacana. E aí, agora o que a gente precisa fazer? Então vamos lá, Alexandre. Para fazer esse arroz, nós vamos mandar um pouquinho de azeite, um tico de alho, muito pouquinho. Vamos refogar o champignon aqui rapidamente, vamos resfriar esse champignon com vinho branco. Agora nós vamos mandar o arroz, creme de leite fresco para dar aquela cremosidade e no final igual um risoto. Vamos mandar o queijo parmesão aqui, vamos misturar ele, temperar com sal, pimenta, pronto. É o queijo responsável por essa cremosidade do arroz permontese. Exatamente, Alexandre. O queijo derretendo ali no arroz junto com um pouquinho do creme de leite fica uma delícia. Ele é que fica cremoso. Ô, chefe, depois dessa receita também, quem quiser pedir o restaurante Marquise pelo Alacarte também é super simples, né? Simples demais e fica fácil. E tem o arroz aí, né? E para você que curtiu a nossa receita dessa semana, aproveite e deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Vamos ajudar aí a fazer com que a gastronomia chegue cada vez em mais pessoas. Vamos para a cozinha, né, chefe? Vamos embora para a cozinha, Alexandre. Tem que ir, galera. Vamos que vamos. E na semana que vem tem mais Minuto Marquise para você.